Não sei se é verdade ou não, não tenho informação, mas se eu fosse o Palmeiras faria de tudo para contratar o Bruno Henrique. Aliás, qualquer outro time brasileiro. O Bruno Henrique é um jogadoraço, raro no Brasil. A gente pensava até quando ele voltou da contusão, parecia pesado, parecia que não ia voltar como era. Não, mas está jogando muito bem, é um grande jogador. O Flamengo deve renovar, porque precisa muito do jogador. Se não renovar, vai aparecer proposta. E o Palmeiras tem bala para oferecer um belo dinheiro para ele. E ele merece essa procura, porque é um grande jogador. Eu não acredito que nada disso, na hora do vamos ver, nem o que aconteceu na briga de ontem lá. Eu acho que a hora que o jogo começar, 11 contra 11 ali, clima de decisão, os fatores que definem uma partida são conjunto, treinamento, questão psicológica, sorte. É um monte de coisa que influencia no resultado do futebol. Por isso, acho essa decisão aberta, apesar de aqui em São Paulo estar um clima muito favorável, que o São Paulo já ganhou, não acho que ganhou nada ainda. O Flamengo faz um gol lá, muda tudo, muda o clima, muda o psicológico. Então, o que eu gostaria de ver nesse momento é que todo mundo falasse dessa grande decisão, que é um jogaço, uma decisão no domingo, que é uma coisa muito boa que a CBF fez. É um encontro de dois grandes clubes, está parando a cidade para ver futebol. Foi assim domingo passado, todo mundo falando do futebol, do jogo. Onde você vai ver, com quem você vai ver, vamos juntar para ver. Isso eu acho bonito no futebol. Agora, essa fofocaiada, essas encrencas todas, essas porcariadas que surgem, tudo que é lado nessa hora, eu acho que na hora do vamos ver, não tem influência nenhuma.